Oi, meu nome é Priscila e sou fundadora da Trapilaria. A Trapilaria surgiu em junho de 2017 como uma marca de produtos artesanais feitos por mim. Mas desde o final de 2018, quando eu comecei a focar mais em bolsas, eu senti no mercado a falta de ofertas de acessórios de qualidade para eu colocar nas minhas bolsas. Então eu comecei eu mesma a produzir os acessórios para essas bolsas. E assim como eu prezava por essa qualidade, eu imaginei que outras artesãs também buscavam esse padrão. E eu resolvi então começar a produzir esses acessórios em escala para poder atender essa demanda. E desde o início de 2019, a Trapilaria deixou de ser essa marca de produtos artesanais produzidos por mim para se transformar numa empresa focada em atender você, artesã, que preza por qualidade em suas produções. Nossa linha de acessórios de produção própria levam sempre insumos com a melhor qualidade encontrada no mercado. Mas além de buscar alta qualidade, prezamos por alinhar a essa qualidade o melhor custo-benefício também. Pois acreditamos que são os acessórios que fazem a diferença e principalmente agregam valor às bolsas tecidas com tanto carinho por você. Trabalhamos com metais de alta densidade, banhados com verniz italiano, que ajuda-os a proteger contra a oxidação e craquelamento deste metal. Nosso material sintético é o que há de melhor no mercado. Parece couro, mas não é. É um material super macio, gostoso ao toque, porém de alta resistência e ainda por cima lavável. Além disso, todos os outros materiais que empregamos em nossos acessórios, acrílico, madeira, cordas, sempre passam por um rigoroso processo de triagem, tanto na qualidade quanto na produção. E além dos acessórios de produção própria, buscamos também agregar ao nosso catálogo produtos sempre alinhados com as últimas tendências do mercado. Trabalhamos com fios premiums, que são fios produzidos, então você não vai ter o problema de variação de espessura, não vai ter problema com diferença de composição, que tem uma cartela definida. Ou seja, você pode pedir a mesma cor mais de uma vez. Vendemos aquilo que nós utilizamos em nossas próprias peças. Além de todos esses produtos, também temos algumas opções de videoaulas onde eu ensino várias técnicas pra vocês. Onde eu ensino acabamento, como começar, como usar fios, alças, fechos, fundos. Tudo da melhor forma pra você entender e não ter dúvida para usar. Então, desde já, eu agradeço por você ter chegado aqui. Me coloco à sua disposição para tirar qualquer dúvida via WhatsApp ou e-mail. Fique à vontade para fuçar todo o nosso site e conhecer todo o nosso catálogo de produtos. Temos uma variedade imensa. Garanto que você vai achar o que procura. E se não achar, fala com a gente que a gente vai colocar na nossa listinha de produtos a providenciar. Música Legenda Adriana Zanotto